Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos ver um pouco sobre como escolher verbos e pronomes no singular e no plural. So, let's get started! Na gramática inglesa, com duas exceções importantes explicadas aqui, os sujeitos no singular combinam com verbos no singular e os sujeitos no plural combinam com verbos no plural. Isso se chama concordância. Aqui estão algumas regras. Falar sobre alguém no presente exige formas verbais diferentes para o singular e o plural. O verbo no singular termina em S, como em he runs, ele corre. E no plural não tem S, dizemos they run, eles correm. Usamos does and has no singular. She has a bicycle. She does her homework every day. Usamos do ou have no plural. We have a bicycle. We do our homework every day. O pronome I é sempre singular, mas combina com verbos no plural, como em I go e não I goes. You pode ser singular ou plural, mas sempre combina com verbos no plural. O verbo to be muda de forma de acordo com o substantivo ou pronome que combina com ele. Dois sujeitos unidos por and formam um plural e tomam um verbo plural. Mary and John have a car. Dois sujeitos singulares unidos por or tomam um verbo singular. O sujeito geralmente precede o verbo, mas pode aparecer em outro lugar. That's it for now. Thank you for watching the video. Escreva uma frase agora aqui embaixo nos comentários usando um verbo concordando com o sujeito. E melhore o seu inglês. Se você gostou das nossas dicas de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. Siga também o Melhore o Seu Inglês no Instagram e no Facebook. E procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa, no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! E se inscreva no canal!